Música O Gustavo Gaia diz que o ditador quer calar a voz da população do Brasil. Veja o vídeo comigo. Obrigado pela iniciativa, obrigado pelo convite, Coronel. É um prazer, é uma honra participar desse evento, dessa audiência pública. E eu tenho certeza que o que foi falado, o que foi preferido aqui hoje, vai reverberar bastante na nossa nação, não só hoje, mas nos dias e no futuro que está a vir por aí. Quantos presos políticos nós temos no Brasil hoje? Alguém sabe me falar? 188 na cadeia e 1500 em casa. Errado. Nós temos 217 milhões de presos políticos. É essa a percepção que o Brasil vive hoje. Obviamente, alguns estão em situações muito piores que outros, mas todos nós estamos dentro de uma nação que se transformou em um presídio. Porque as nossas liberdades estão sendo retiradas diariamente. E a definição de uma prisão é ter sua liberdade retirada. Nós estamos perdendo a nossa liberdade de falar, de nos posicionar, de defender o que nós acreditamos. E quando a gente quebra essa regra, aí eles aumentam o tom. E ficamos nessa situação de perdermos a nossa liberdade de ir e vir, enclausurados. Mas nós estamos todos enclausurados em um Estado, uma nação, prisão. O Brasil é praticamente uma Cuba. Galera, Gustavo Gai está falando que até pra sair daqui está ficando difícil. Que até jornalista pra entrar no Brasil está sendo detido. Segue o vídeo comigo. Venezuela. Até pra sair daqui está ficando difícil. Até quando um jornalista vem entrar no Brasil, ele está sendo detido. Isso é ou não é uma ditadura? Bom, todos que estão aqui sabem. Melhor do que eu, inclusive, vendo as falas da Carolina, do Ezequiel e dos outros, e dos meus colegas parlamentares. Eu venho aqui pra falar do futuro. O que a gente pode esperar dessa nação? Tudo foi feito muito bem programado, muito bem articulado, para que vocês jamais saíssem às ruas e defendessem o Brasil. Os seus familiares estão pagando alto preço por isso. Mas a mensagem é clara. Não saiam às ruas mais. Não tentem defender suas liberdades. Desistem dessa democracia. Porque agora o sistema vai reinar. E é por isso que eu faço questão de olhar na câmara e dizer pro Alexandre de Moraes, se esse era o seu intuito, você perdeu. Você perdeu e perdeu feio. O povo brasileiro não vai desistir do Brasil. Podem me prender. Podem prender o Meira, o Farrur. Podem prender a todos que estão aqui, Sebastião. Mas mesmo prendendo todos que estão nessa sala hoje. Você perdeu. Porque a mente e o coração do povo brasileiro jamais vai se render a essa ditadura. Galera, estão gostando do vídeo? Já deixa um like, se inscreve no canal, compartilha pra todos os seus amigos também. Também pra eles também. Tá sabendo dessa notícia. E vamos pro vídeo, galera. Jamais vamos nos render a entregar pros próximos, pros nossos filhos, um país sem liberdade. Um país onde as pessoas são presas sem direito de defesa. Um país onde uma pessoa é presa por ter um nome igual a um outro criminoso. Um país onde uma pessoa é presa por dar um discurso que é contra o que vocês acreditam. Onde parlamentares são presos por palavras. Isso não vai durar. E a prova disso é a mobilização que nós estamos vendo nas ruas. No dia 25 de fevereiro, quando um milhão de pessoas ocuparam a Avenida Paulista. O senhor vai prender um milhão de pessoas? Porque em breve serão duas, três, quatro, vinte, cem milhões de pessoas nas ruas. Esta é a nossa meta. E nós não vamos... O mundo já sabe o que virou o Brasil. O mundo sabe que o Brasil é uma ditadura. Então pra aquela pessoa que achou que ia ser celebrada como o grande libertador e defensor da democracia, hoje passa vergonha, inclusive teve que cancelar a viagem pros Estados Unidos, passa vergonha de ser visto como um ditador no mundo inteiro. O rei está nu. Pra concluir, presidente, um dos problemas do Brasil é que a nossa liberdade, a nossa independência, foi dada de bandeja. E tudo que é dado não é valorizado. Todo mundo que é pai e mãe sabe disso. A gente valoriza o que a gente conquista com o nosso suor, com o nosso esforço, com as nossas lágrimas. Então nós temos um privilégio. Nós temos o privilégio de sermos a geração que vai conquistar a verdadeira liberdade do Brasil. Que vai conquistar a verdadeira democracia do nosso país. Porque somente quando esses valores são conquistados, eles se consolidam na cultura e no ideário do povo brasileiro. Nós vamos vencer. Vamos sofrer? Vamos. Temos medo de sofrer? Não. Não. Pesquisas recentes mostram que mais da metade da população brasileira percebe que o Brasil é uma ditadura do judiciário. Ditadura do judiciário. 60% da população brasileira, de acordo com a última pesquisa, fala que o povo tem medo de dar as suas opiniões nas redes sociais. Enquanto isso, pessoas sendo presas por opinião, ao mesmo tempo, traficantes corruptos estão sendo liberados. Me fale um corrupto que está preso hoje. Me fale, alguém lembra? Um corrupto que está preso hoje. Não, eles estão sendo colocados ontem, em prefeituras, estão sendo colocados em ministérios, estão sendo colocados na presidência do Brasil. É verdade. Confie em mim. Passaremos por um momento sombrio, passaremos por uma tempestade. Mas são nas tempestades que a gente reconhece as árvores que realmente são fortes. E aqui eu vejo árvores com raízes profundas e troncos fortes. Por estarem aqui hoje, simples fato de estarem aqui hoje, já colocam cada um de nós em risco. Mas mesmo assim nós viemos. É por isso que eu tenho esperança. E para terminar, o Brasil será um farol de esperança para o mundo. Confie em nós. Obrigado, pessoal. O deputado Zé Trovão relembra os protestos feitos no dia 8 de janeiro. Segue o vídeo comigo. Brilhante proposição. Dizer que isso é um assunto que na cabeça de alguns é um assunto cansado já. Umas pessoas dizem, mas de novo vamos falar de preso político 8 de janeiro? Calma. Vocês não entenderam ainda algumas coisas. Preciso entender para saber da importância. Parabéns ao meu nobre amigo deputado que estivemos juntos em grandes batalhas e que agora estava nos Estados Unidos brilhantemente nos representando. Rodrigo Valadares. Ao nosso senador. Ô senador. Imagina o senhor como presidente do Senado Federal. É, gente, tem muito homem que usa toga e falta cabelo na cabeça que já estaria fora do seu cargo. Porque eu tenho certeza que o senhor honra aquele juramento que o senhor fez no dia da sua posse. Que pena que ainda não chegamos no número ideal. Mas já temos 33. Falta pouco. Um pouquinho mais agora, em 2026, nós teremos maioria. Mas eu quero fazer uma retrospectiva do Brasil para que vocês entendam o que está acontecendo hoje aqui. Vamos voltar a 2015. Quando o povo acampou em Brasília pedindo impeachment da Dilma. Olha só, bem semelhante os cenários, né? Depois, em 2018, eu estava sobre uma rodovia como uma das lideranças daquela que foi a maior greve de todos os tempos. Paralisamos o Brasil por 12 dias. Não teve prisão. Teve multas, algumas coisas assim, de alguns que se atropelaram no final da ideia, mas coisas que não ultrapassavam o limite da lei. E 2018 e 2015 são muito semelhantes. O povo estava manifestando o seu descontentamento com alguma coisa. 2015 era contra Dilma Rousseff. 2018 era contra o preço do óleo diesel, do gás de cozinha e todas as marcharias que esse Brasil já vivia. Mas não houve abuso de autoridade. Não houve nenhum ultrapassar dos limites da lei. Agora vamos um pouco mais adiante. 2021. Nós fomos às ruas, nos manifestamos, lutamos, brigamos. Por quê? Porque tinha uma pessoa, uma determinada pessoa, que a gente não pode ficar falando nome, porque senão vai preso. Mas eu falo, Alexandre de Moraes, que passava de todos os limites e nós fomos às ruas, pediu impeachment dele. Por que que ninguém foi preso em 2021? Porque 2021. Ainda tinha um presidente da República. Que defendia esse país. E por que que eu dei essa volta toda? Galera, a Câmara dos Deputados está pegando fogo. Ainda bem que tem gente lutando pela nossa liberdade. Segue o vídeo comigo. Vamos discutir méritos, mas falando de manifestações populares que tiveram resultado positivo, pelo menos por aquele momento, naquilo que se buscava, e não houve ultrapassar da lei, o Brasil funcionava de uma maneira ainda capenga, porque a gente só descobriu que o Brasil era capenga com o Bolsonaro. Porque antes do Bolsonaro, a gente não entendia a crise de 2015 que me quebrou. A gente não entendia, a gente tinha pouco conhecimento. Mas quando entrou o Bolsonaro no poder, a gente pôde entender o que era a política. A corrupção da política. Esses deputados vagabundos, esses senadores vagabundos, que foram eleitos por um povo que deu o seu voto na urna, mas que chegaram aqui dentro e se venderam pelo ouro e pela prata. E a gente só foi enxergar tudo isso após o Bolsonaro. E aí vem 2022. Aí vem a eleição que ninguém sabe como que pode. O time que ganha a eleição, mas não tem torcida. O time que joga bola num campo, mas ninguém assiste. Faz evento do dia do trabalhador e não vai ninguém. E eles são os campeões. Mas não se ouse falar de urna eletrônica no país. Porque se falar, você vai pra cadeia. Mas não, senhores. Pra que que precisa fraudar a urna? Não precisa fraudar a urna no Brasil, não. Você já tem a imprensa nacional, da grande Globo Lixo, que já faz campanha de graça pro Lula. Deputado, o que que o senhor tá falando com tudo isso? É que esse plano foi armado. A Globo e as outras emissoras que chamam o 8 de janeiro de golpe. Golpe sem uma arma. Golpe sem fuzil. Golpe com bandeira do Brasil e bíblia debaixo dos braços. Golpe. É um plano arquitetado. Foi tudo trabalhado da maneira correta. Bolsonaro era chamado de genocida que diz que matou 700 mil pessoas. Foi assim que eles acabaram com a reputação do Bolsonaro. Foi assim que eles levaram o presidente Bolsonaro a perder a eleição. Porque a rede social não chega em todos os lugares. Mas a Globo chega. Essa emissora sem moral chega. A militantezinha Daniela chega. E por que que eu tô dizendo isso? Só pra encerrar minha fala, presidente. É que a gente passou por tudo isso. E hoje ainda tem 40 pessoas presas. Outras condenadas a 17 anos. Porque esse plano foi arquitetado. Junto com a maior imprensa do Brasil. Mas pra encerrar minha fala eu digo. Eu fui perseguido. Eu fui e assumi o mandato. Fiquei 5 meses de tornozeleira. Mas uma coisa eu nunca fiz no meu país. Me acovardar e baixar minha cabeça. E os senhores e senhoras que estão aqui hoje. Não podem se acovardar ou temer. Porque essa guerra dure o tempo que durar. Foram muitos anos de uma guerra fria que o mundo viveu. Mas ela acabou. E os responsáveis pagaram o preço. E vai acontecer isso no Brasil. Muito obrigado deputado. Presidente o senhor sabe que eu tenho a mais autoestima pela sua pessoa. Le admiro. Talvez dentre o Senado a pessoa que eu mais vejo como sendo uma pessoa aguerrida. Guerreira. Corajosa. O senhor sabe que é o... Urgente. O deputado Gustavo Gaia invade o Senado e fala tudo o que ele está engasgado. E lava a alma dos brasileiros. O Senado tem que reagir. Então sem perca de tempo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like para vocês não estar perdidos. E por isso eu fico muito indignado. Presidente. Quando no período de uma sessão solene. Onde o senhor convida vários deputados para vir aqui e nos dar a palavra. Como é feito quando os senadores vão à Câmara dos Deputados. Eu fico muito indignado ao ver uma pessoa da sua estatura. Da sua honra. Se receber uma ligação de intimidação. Para tentar censurar as pessoas que o senhor convidou para participar aqui. Presidente. Girão. O senhor sabe que eu gosto muito do senhor. Mas uma das fraquezas que nós temos é que nós somos muito apegados a seguir toda e qualquer regimento. Regra. E talvez por isso nós estamos testemunhando o que está acontecendo no Brasil. Porque o lado de lá não segue regimentos. Presidente. O lado de lá não segue ordem. O lado de lá não segue a Constituição. Mas nós somos obrigados a seguir o regimento que diz que eu tenho que vir aqui. E que se eu não falar de Caju, presidente. Me desculpa. Nós perderemos a sessão e seremos censurados. Pois eu falo de Caju então. Desde que meus filhos são pequenos. Nós temos uma mania de fazer algo que se chama Aventura da Guloseima. De madrugada, nas sextas e sábados. A gente sai por volta de uma ou duas horas da manhã. Para achar alguma loja de conveniência aberta. E lá eu levo meus filhos. A gente vai de pijama mesmo. A minha filha sempre usa um roupão de unicórnio. E ela sempre escolhe Fini e M&M. E eu sempre escolho Twix e castanha de Caju salgada. E é sempre o nosso ritual é voltar para casa e assistir um seriado. Maratonar, assistir um filme, comendo guloseima. Essa é a nossa aventura da guloseima. E quando me falaram dessa sessão do Caju, eu me lembrei disso por quê? É por isso que eu estou aqui hoje. Por causa dos meus filhos. Eu virei um deputado federal quando eu vi que o caminho que a nossa sociedade, que o nosso país está indo, se nós não fizermos algo para resgatar a decência, a sanidade, o respeito à Constituição, serão os nossos filhos que vão sofrer as consequências. Então, se houver consequência contra mim, por eu não falar de Caju agora, que venha contra mim. Mas o que eu vou falar agora é para salvar os nossos filhos. Então me desculpe, presidente. Mas eu vou falar o que eu preciso falar aqui no Senado. Porque eu estou numa casa onde a maioria dos membros não fala o que precisa ser dito. O Senado foi criar para dar estabilidade no país. Para ir atrás daqueles que abusam do poder. Um Senado que foi criado para coroar e destituir reis, hoje, coroa o ditador. Porque pela não ação dos membros desse Senado, hoje nós temos medo de participar de um grupo de WhatsApp e dar um joinha. De compartilhar uma coisa nas nossas redes sociais. Todas as vezes que o Senado deixou de agir, mais um tijolo foi colocado nesse império ditatorial que se consolida no Brasil. Então se eu estou fazendo algo aqui hoje, é chamando o povo brasileiro a olhe para os senadores. Se nós estamos assim hoje, é porque a maioria dessa casa, dos membros dessa casa, se acovardaram diante de uma pessoa que tem na mão uma caneta, que pode colocá-los na prisão. Mas ter medo de prisão em um país que nós já estamos presos? Se engana quem acha que está livre nesse Brasil, presidente. Não é porque você pode levar o seu corpo de um ponto A para um ponto B, não quer dizer que você não esteja preso. Nós estamos em um país prisão, perdendo a nossa voz, onde a Constituição não é respeitada, onde dia após dia irregularidades são cometidas, e os senadores que poderiam fazer uma coisa, nada fazem. Nós, deputados federais, somos cobrados diariamente, mas a verdade é que o Brasil saiba disso. São os senadores que têm o poder de trazer estabilidade de volta ao Brasil. São os senadores que podem devolver a nossa democracia. Quando o STF censurou a imprensa por causa do amigo do amigo do meu pai, eram os senadores que deveriam ter feito algo e não fizeram. Mais um tijolo foi colocado nessa ditadura. Quando o Moraes abriu inquéritos ilegais, mais um tijolo foi colocado. E os senadores colocaram cimento para consolidar. Nada fizeram. Quando tem alguma votação, uma PEC ou um PL, e o STF interfere, e os senadores não fazem nada, mais uma vez, a nossa ditadura está sendo cada vez mais consolidada. Tem exceções? Sim, nós temos exceções, presidente. Nós temos vários senadores que são guerreiros, mas ainda não fazem a maioria da casa, que precisam da nossa ajuda. E esses senadores, inclusive, estão aqui agora. Muitos deles. Mas eu sei que há senadores, sim, que lutam pelo Brasil, mas, infelizmente, a maioria da casa não coopera, presidente. Infelizmente, quando a gente percebe imagens de WhatsApp sendo vazadas, conversas, mostrando que uma organização criminosa foi criada dentro do TSE e o STF, e os senadores não fazem nada, o Pacheco não faz nada, mais um tijolo é consolidado nessa ditadura, presidente. Como eu poderia vir aqui e ficar em silêncio sobre isso, se essa é a casa que tudo pode ser resolvido? Nós sabemos, senador Magno Malta, Rogério Marinho, tem vários outros, Damares, nós temos o senador Girão, vários outros senadores. O Brasil conhece os senadores que estão do nosso lado. Mas, infelizmente, a maioria coopera para a consolidação dessa ditadura. O povo brasileiro tem que focar agora em cobrar os senadores para que prisões preventivas intermináveis não aconteçam novamente. O povo brasileiro tem que voltar a cobrar os senadores para que as nossas redes sociais não sejam derrubadas ilegalmente. Nós chegamos num nível que nós não sabemos mais o que fazer, Van Raten. O que mais nós podemos fazer? Que PEC, que PL, não adianta. Se a gente propõe uma PEC, um PL, vai ministro do STF ligar a senadora a ameaçar, ligar para o deputado federal a ameaçar, como que a gente aprova alguma coisa? Ameaça de prisão. Nós não podemos legislar, presidente. Nós somos eleitos para legislar. Quando a gente tenta criar uma lei para resgatar a decência, a democracia, lá vem ligação do STF. Interferência direta nas nossas ações. Um homem morreu na prisão, gente. Um prisioneiro político morreu na prisão. Uma família perdeu o marido, o pai, porque ele foi preso politicamente. Aí eu tenho que vir aqui e falar de Caju. Vocês estão de brincadeira comigo? Não só nós estamos numa situação onde um membro do STF, ele é vítima, acusador, investigador e juiz, como nós tivemos agora recentemente o caso da família Montalvani, onde não só não era vítima. O laudo pericial saiu agora, de onde o filho dele deu um tapa na cara, deu um tapa na nuca do cidadão. O cidadão leva um tapa na nuca do filho do ministro do STF, e depois a família é investigada, Polícia Federal invade a casa, os bens são apreendidos, a vida é destruída. Então não é só vítima, acusador, investigador e juiz, não. É agressor, acusador, investigador e juiz. Senadores, pelo amor de Deus, que legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Eu posso até ser preso, mas eu garanto que minha filha e meu filho vão ter orgulho de mim até o último dia da vida deles. Isso poderá ser dito pelos filhos de todos os senadores dessa casa? Isso poderia ser dito pelos filhos do Pacheco? Eu tenho certeza que não. Eu vim para cá essa semana, presidente, deixando organizado, pelo menos a parte financeira, para a educação dos meus filhos. Olha o nível que a gente chegou. Olha o nível. Eu vim para cá, deixando separado, pelo menos o dinheiro para pagar as mensalidades da educação do meu filho e da minha filha, porque eu não sei se eu volto à minha casa. Porque eu sabia que na hora que eu subisse aqui, eu ia falar o que está entalado no meu coração. Só que o que está entalado no meu coração, que é viver numa democracia, liberdade de expressão sendo respeitada, hoje é crime. Presidente, e aí? Onde isso vai parar? O que mais? As pessoas estão perdendo a esperança até de ir para as ruas. A gente coloca milhões de pessoas nas ruas, e o Pacheco finge que elas não existem. Ah, tem que me sensibilizar. Sensibilizar? Quando um seu filho ou sua filha, Pacheco, falar algo que o Moraes não gosta e for preso, aí você vai estar sensibilizado? Porque tem filhos de centenas e milhares de pessoas presos, porque falaram, porque foram para uma manifestação, porque publicaram algo extremamente perigoso no celular. Chega de tentar resolver essa questão com PECA ou com PL. Nós precisamos colocar milhões e milhões de pessoas nas ruas. E na semana seguinte, apresentar o pedido de impeachment com o maior número de assinaturas de deputados da história. Nós já temos 145 deputados que assinaram o pedido de impeachment do Alexandre Moraes. Somando os votos desses deputados, são 17 milhões de pessoas. Cadê os outros deputados para assinar esse pedido de impeachment? Todos têm que trabalhar agora. Então eu peço perdão, presidente, porque estava entalado no coração há muito tempo. E aqui era o lugar que eu tinha que falar isso. Esbravejar e falar na Câmara dos Deputados, eu já fiz tudo que eu podia falar até minha garganta não aguentar. Mas é aqui que a solução do Brasil pode sair. E me desculpe, se o fato de eu ter falado o que eu falei possa lhe causar alguma retaliação do Pacheco, provavelmente virá. Mas todo o sacrifício que o senhor está fazendo, todo o sacrifício será pago. Será pago com a gratidão do povo, ao contrário da vida dele, que hoje não pode ir numa padaria. Não existe discurso de ódio de pessoas que amam esse país e só querem viver numa democracia. O que vocês escutam aqui é a voz de uma pessoa indignada. Porque a gente está vendo a nossa Constituição ser desrespeitada, pessoas inocentes sendo presas. Eu não posso me indignar mais. Então, presidente, para concluir, eu gosto de Caju. Espero que falar isso impeça o senhor de ser penalizado pelo que está acontecendo, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Marcelo Van Hatten. Você pode ter certeza que se porventura... Deputado Gustavo Geyer. Perdão, perdão. Eu já lhe passo a palavra. Deixa eu só fazer uma complementação. Só fazer uma complementação. Eu gostaria de... O senador Flávio Azevedo também vai falar isso. O senhor vai falar. Tá. Deixa eu só fazer uma colocação para as pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos numa sessão aqui um pouco tensa. Uma sessão que tomou um outro rumo. Eu não tenho absolutamente nenhuma vocação para cercear ninguém. Nós vamos ouvir as pessoas que estão aqui. Posso ter me equivocado com relação ao regimento de uma sessão especial. Me coloco... Se tiver que ser punido, caçado por isso, saio de cabeça erguida se tiver que ser, porque estou cumprindo um dever num momento dramático do nosso país. Então, nós vamos ouvir. Eu só queria fazer ponderações importantes. Não é porque o outro lado não cumpre em regimento. Os fins não justificam os meios e um erro não justifica o outro. Que a gente tem que fazer o mesmo que qualquer outro parlamentar. Absolutamente. Eu acredito que o Senado tem a responsabilidade, sim, na questão do impeachment. Isso está claro para todo mundo. Em 200 anos dessa casa, bicentenário, nunca houve um ministro do Supremo sequer investigado, no análise. Isso faz parte da democracia. Está na Constituição, é uma prerrogativa só do Senado. Isso o deputado Gaia tem razão. Agora, muita coisa, e a gente tem que ser justo, tem que ser justo. É legítima a população reclamar dessa casa. E deve reclamar. Porque está falhando, especialmente nesse ponto, do impeachment, que tem desequilibrado os poderes. Não existe equilíbrio entre os poderes. Existe um outro que esmaga, o judiciário esmaga. Essa casa está todo mundo sabendo disso. Mas, decisões importantes saíram dessa casa recentemente. Já, inclusive, na presidência do Rodrigo Pacheco, que foi, por exemplo, a PEC Antidrogas, que nós aprovamos aqui para barrar um ativismo escancarado do Supremo Tribunal Federal de algo que nós legislamos duas vezes em menos de 20 anos, dizendo tolerância zero ao pódio de drogas e está parado na Câmara dos Deputados. Está parado na Câmara dos Deputados. Quer outra? Está parado na Câmara dos Deputados? Que eu acho que a trava desse mecanismo, e a gente tem que ser justo, há seis anos, seis, o foro privilegiado foi votado aqui, não me pergunte como, por unanimidade, o Senado cumpriu seu dever para acabar com o foro privilegiado, que é a grande, é a grande trava do mecanismo que faz com que a impunidade seja estimulada nesse país. Que os processos de senadores e deputados fiquem nas mãos de ministros do Supremo e que processos de ministros do Supremo fiquem na mão de senadores e fica um poder protegendo o outro poder. Isso é o grande guarda-chuva de todo o problema que a gente está vivendo e está parado onde há seis anos? Na Câmara dos Deputados, o Senado já fez a sua parte. Quer mais uma para não ir para outras? Eu tenho que defender um trabalho que nós nos esforçamos, senador Magno Malta, senador Flávio Azevedo, senador Rogério Marinho, senador Beto Martins, senador Adamares, senador Exalci, vários outros que votaram, sabe por quê? Pela limitação das decisões democráticas, monocráticas, monocráticas de ministros do Supremo. O fim, praticamente, dessas decisões esdrúxulas que uma Câmara dos Deputados no Senado vota, o presidente sanciona e o ministro do Supremo vai lá numa canetada que não foi eleito por ninguém, desfaz a lei. Então, está parado na Câmara dos Deputados e a gente precisa também colocar os pingos nos is. Mas, com relação ao impeachment que hoje é um grande clamor e furou a bolha, de fato furou a bolha, quem não entendeu tem algum problema. Porque é aquela coisa de tapar o sol com a peneira. gente que nem gosta de política e já entendeu que existe um poder que manda dos demais e que uma pessoa hoje, claro, que nem faz nada sozinha, tem um apoio do colegiado, está desmandando, mandando no Brasil. E a insegurança jurídica, como foi falado aqui, inclusive fazendo analogia com a cultura do caju, porque é uma indústria também, existe, milhares de empregos que vivem disso, numa canetada está acontecendo fazendo coisas no Brasil, que a insegurança jurídica foi para o espaço e grandes nomes investidores estão dizendo que o Brasil não é seguro para investir. E aí, e o brasileiro, como é que fica nisso? Como é que ficam os empregos nisso? É uma nação democrática? Essa foi mais uma notícia aqui do Noticiário Brasil. Espero que vocês gostaram. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos e muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.